Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes, aos quais dei habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. São estas as vestes que farão. Um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdotes, eles farão essas vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça o colete sacerdotal de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, trabalho artesanal. Terá duas ombreiras atadas às suas duas extremidades para uni-lo bem. O cinturão e o colete que por ele é preso serão feitos da mesma peça. O cinturão também será de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho. Grave em duas pedras de onyx os nomes dos filhos de Israel por ordem de nascimento. Seis nomes numa pedra e seis na outra. Grave os nomes dos filhos de Israel nas duas pedras como o lapidador grava um selo. Em seguida, prenda-as com filigranas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal como pedras memoriais para os filhos de Israel. Assim, Arão levará os nomes em seus ombros como memorial diante do Senhor. Faça filigranas de ouro e duas correntes de ouro puro, entrelaçadas como uma corda, e prenda as correntes às filigranas. Faça um peitoral de decisões, trabalho artesanal. Faça-o como o colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Será quadrado, com um palmo de comprimento e um palmo de largura, e dobrado em dois. Em seguida, fixe nele quatro fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira, haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um onyx e um jaspe. Serão doze pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada com um selo, com o nome de uma das doze tribos. Faça para o peitoral correntes de ouro puro, trançadas como cordas. Faça também duas argolas de ouro e prenda-as às duas extremidades do peitoral. Prenda as duas correntes de ouro às argolas nas extremidades do peitoral e às outras extremidades das correntes às duas filigranas, unindo-as às peças das ombreiras do colete sacerdotal, na parte da frente. Faça outras duas argolas de ouro e prenda-as às outras duas extremidades do peitoral, na borda interna, próxima ao colete sacerdotal. Faça mais duas argolas de ouro e prenda-as na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas da costura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. As argolas do peitoral serão amarradas às argolas do colete com um cordão azul, ligando o peitoral ao cinturão, para que não se separe do colete sacerdotal. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração no peitoral de decisões, como memorial permanente perante o Senhor. Ponha também o urim e o tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão, sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim, Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Faça o manto do colete sacerdotal, inteiramente de fios de tecido azul, com uma abertura para a cabeça no centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra tecida, como uma gola, para que não se rasgue. Faça romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta da borda do manto. Arão o vestirá quando ministrar. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo. Consagrado ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante com uma fita azul. Estará sobre a testa de Arão. Assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas, ao fazerem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Teça a túnica e o turbante com linho fino. O cinturão será feito por um bordador. Faça também túnicas, cinturões e gorros para os filhos de Arão para conferir-lhes honra e dignidade. Depois de vestir seu irmão Arão e os filhos dele, unja-os e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Faça-lhes calções de linho que vão da cintura até a coxa para cobrirem a sua nudez. Arão e seus filhos terão que vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não encorram em culpa e morram. Este é um decreto perpétuo para Arão e para os seus descendentes.